A gente segue ainda com pulseira de prata, outro jovem, outro jovem, mas um jovem. Essa chufentude, hein? Essa joventude. Só que dessa vez é lá em Paranaíba. Jovem de 19 anos é preso por receptação. Adivinha do quê? Tijolos furtados foram recuperados. Diga aí, Jean. Olá, muito boa tarde, Israel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Israel, o fato aconteceu por volta das 8h45 de ontem. Um jovem de 19 anos foi preso após a investigação da Polícia Civil levar até a residência do autor, onde foi plagrado os tijolos furtados. Segundo a ocorrência, durante a apuração, o Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, SIG, descobriu que os blocos e tijolos furtados na rua Frei Pedro, no último dia 26, conforme o boletim de ocorrência registrado, estaria em uma residência localizado no Jardim das Paineiras. No local, os agentes localizaram os 630 tijolos na residência dos jovens de 19 anos. Ao ser questionado, relatou que comprou de um homem bastante conhecido no setor policial, pagando o valor de R$ 200. Diante do fato, foi dado voz de prisão ao jovem e o mesmo encaminhado à unidade da Polícia Civil para as devidas providências, onde foi autuado em flagrante pelo crime de receptação. Já os tijolos foram apreendidos e devolvidos ao dono. Por hoje é só de Paranaíba, Gia Martins.